Ofertas do Delta. Tem muita oferta, gente. Hoje tá, ó, recheado de ofertas. Vamos começar? Aninha, tá com a unha bonita que eu vi? Vamos começar falando do arroz? Pacotão, você aguenta? Você aguenta, Ana? Deixa eu ver. Sobe, Ana. Sobe. Força no braço, Ana. Ó, esse arroz da Paulistinha, pacotão de 5 quilos por R$ 15,99, gente. Tá muito bom o preço, hein, Ana? Deixa eu ver só a unha. Deixa eu ver. Tá bonito, hein? Uau, arrasou. Arrasou no look. Black. Black total hoje. Black piano esse aí, né? Não é o fosso, tá bom, Ana. Pode soltar. Pode soltar. Pesado, né? Pacotão é. É muque, né, Ana? Tem que ter muque. Vamos falar do leite longa vida, mais levinho pra você descansar o braço um pouco. Leite longa vida da marca Líder. 1 litro. Vai sair no classe A. Atenção, cliente classe A paga R$ 2,99, hein? Muito bom o preço do leite Líder em toda a rede Delta. Feijãozinho carioca. Aquela delícia do dia a dia pra você. Tá com preço ótimo, hein? Esse aí é o Pantera Premium. Olha só. É delicioso, gente. Eu uso desse aí direto, viu? É o Pantera Premium. É 1 quilo pra você que no classe A vai sair apenas R$ 6,99. R$ 6,99 no classe A. Leite condensado. Um docinho pra adoçar a vida, né, gente? Vamos falar? É do leite moça. A lata de 395 gramas. No classe A também. Atenção, seja um cliente classe A, tá bom? Que você tem muitos descontos. Vai sair por R$ 5,99. R$ 5,99 tá muito bom esse preço do leite moça. Agora eu vou falar de um conjuntinho pra você, que vem dois já. Vem o conjuntinho da maionese Helmas. 500 gramas por R$ 11,58. São dois potinhos ali, ó. Vem juntinho, tá? Por R$ 11,58. Nessa embalagem a unidade vai sair por R$ 5,79. Tá muito bom o preço. Macarrãozinho da Granoduro La Mona Lisa. Granoduro La Mona Lisa. É delicioso esse macarrão. Eu já experimentei várias vezes. É muito bom. 500 gramas por R$ 8,99. R$ 8,99. E atenção, na promoção desse aí, ó, que a Ana tá segurando, leve três, pague dois, tá? Aí a unidade sai por R$ 5,99. Olha lá. Joinha no Black Piano da unha da Ana. É isso aí. Tem mais, gente. Tem mais oferta. Aliás, tem novidade pra você que possui o cartão DeltaCard. Olha aí na sua tela. DeltaCard tem ofertas exclusivas no rodapé do jornal. No rodapé, a parte azul ali, você já vai ver que tem as ofertas DeltaCard. Você acessa o site www.deltasuper.com.br barra DeltaCard pra se cadastrar. E usando o DeltaCard, você também ganha automaticamente os descontos do Classe A. Então, vamos ver as ofertas de hoje. Olha que maravilha, gente. O azeite andorinha, 500 ml por, no DeltaCard, tá, gente? R$ 18,49. Tem o óleo lisa também, óleo de soja lisa, R$ 900 ml por R$ 7,49. Muito bom o preço. Agora é parte de perfumaria. Olha só, esse aí é o shampoo Seda. Tamanho família, grandão pra você. São 670 ml por R$ 10,99 apenas. São várias fragrâncias aí pra você. Delta Supermercados e tem a campanha de aniversário, gente. O Delta é só coisa boa pra você. Quer concorrer a 10 videogames Xbox, 10 TVs de 50 polegadas, 10 geladeiras, 10 fritadeiras Airfryer, Valita, 10 cervejeiras e muito mais? Então participe da promoção Sua Casa Merece Mais do Delta Supermercados. Comprando os produtos das marcas participantes e informando o CPF no caixa, você irá concorrer a um dos mais de 100 prêmios da promoção. Ah, mas lembre-se, você também precisa ser cadastrado no Clube Classe A do Delta. E tem mais, quem doar um litro de leite e dobra os cupons gerados na compra. Além de aumentar as suas chances, você irá ajudar as instituições da sua cidade. Teremos sorteios em outubro, novembro, dezembro e janeiro. Não perca tempo, participe da promoção Sua Casa Merece Mais. Delta Supermercados, cada dia melhor. Mercados, cada dia melhor. Muito boa noite, obrigado. Já que estou, cá estou, Delta Supermercado. Vamos para os endereços para você constatar todos esses descontos e promoções? Gente, é o Delta, é o nosso supermercado. Avenida Monsenhor Matinho Salgo, 471 Vilaranhão. Avenida Lourenço Filho, 43 no CECAP. E Rua Doutor Coronando Ferraz Alvará, 133 Vila Monteiro. E Avenida Comenador Luciano Guidotti, 1184 é o nosso supermercado. Lembrando que as promoções do qual a Maria falou aqui são válidas até domingo. Até domingo, válida essa promoção para você aproveitar os descontos. Tem muito mais, você sabe disso, né? Então, aproveite, Delta Supermercados.